Oi meninas do vídeo, hoje eu tô reagindo ao episódio 3 de Digital Circus que acabam lançando Ok, começa com a pôr menina Eu não consigo prender por mais tempo Claro que consegue, aqui a gente não morre por ficar sem oxigênio, esqueceu? Mas eu ainda tenho a sensação de que eu vou morrer É só tentar não pensar nisso Meu Deus, nossa zênia De ficar mais forte, levar esse corpinho de desenho animado ao limite Chex, para com isso Você para com isso Beleza, lá vou eu Ok Beleza, agora a pôr menina ficou azul Azul Olha, daí algo novo Rosa Agora tá ficando vermelha Agora laranja Amarela Verde Azul Ela já tava azul Nossa, ficou melhor Parece que a troca de cores acelerou um pouco Por que quem tá fazendo isso sou eu? Por que não é algum de vocês? Porque pra cada um aqui acontece uma coisa diferente Por exemplo O Kingo começa a brilhar O cabelo da raga tá ficando Não sei se precisa ouvir meu caso Ele começa a girar Que zumba ou endurece por completo Meus membros ficam... Ah, vai se ver Que isso? Que isso? Que isso? Ah, eu quero manter vivo Vocês, os telespectadores, acham que é Não sei Oh, dá pra parar com isso? Toa O que é? O que é? O que é? O que é? O mistério da mansão Milden Hall É isso aí Tá na boca do povo Que essa enorme mansão mal-assombrada Tá cheia Teu talo De atividades paranormais Oh, meu Deus O que é? O que é? E pela primeira vez na história Vocês podem Oxi Cadê zumba? Eu vou nessa aventura muito legal E muito madura Só pra zumba Foda-se Que isso? Que porra é? Vocês não vão ficar autoconscientes Nessa aventura, não é? Como é que eu vou saber? Eu não sou o chefe Mentira, só sim Nossa, que Ventura É, olha a aventura É Aqui, então Numa mansão Olha, que lugar assustador Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível Lugar assustador Eu tô ansiosa pra ver como o Caim trabalhou os elementos de terror Olha, tomara mesmo que essa aventura não vire outro pesadelo horrível, né? Porque eu não sou muito fã de terror Eu com certeza não sei lidar bem com esse lance de susto Ah Ah, qual é? Isso nem dá medo, vai O que foi? Por acaso tá com medo do aspirador de pó? Aí, seja legal com ela Play todo mundo aqui Gangly, concorda comigo? É, alguém ouviu isso? O quê? Não deu Sai do fake Eu sou o Fantasminha Tá E hoje eu vou ser o seu guia E aí, guia Eu vou se botar eles no lugar Eu me lembro do meu primeiro sobressalto Mas não sei por que eu não estou voltando Não deu no olho Onde você não viu o que foi? Aventura Vocês vão ter que escolher por favor A porta da esquerda 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 A porta da direita É a porta muito assustadora Classificação Só para os homens maiores de idade Agora quem decide são vocês Jax O que foi? Não era pra gente capturar todos os fantasmas? Qual porta a gente escolhe? A pô, menina Não sei não Vamos tentar isso aqui A vó, e gangly Eu vou pegar a sua máscara Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Ok, que bizarro Então não é que é a porta assustadora É esse que é a porta assustadora Zubo Aparece Eu só quero conversar com você Mas eu não quero conversar O que? Você sempre teve o poder de fazer isso? Zubo Eu só quero chegar ao cerne de tudo isso E conseguir entender o motivo De você nunca embarcar Nas minhas aventuras O que eu não quero? Você pode adquirir os sentimentos da bolha Sentimentos da bolha? Chega a te falar dos sentimentos dela Vamos falar dos seus sentimentos O que é isso? O que você anda pensando? Bota pra fora Eu... Prefiro não Que figura Continua Não, eu te disse qual é o meu problema Mas você nunca se lembra Ai, deixa pra lá A minha cabeça é um coco polido com cera de apelha Nada Escapa essa cachola Bom, o que eu posso fazer Para as minhas aventuras terem mais apelo Pra você? Viu? É exatamente disso que eu tô falando, cara Você só fica pensando nas suas aventuras E não tem nada a ver com elas Tem mais a ver com... Deixa pra lá Você nem deve estar me ouvindo Zubo Olha essa belinha que eu desenhei Beleza A pomele caiu Caiu Onde a gente tá, hein? Oh my god É, podia sair Só que eu não gosto de tomar Não, isso... Fala assim Que isso? Eu sou capeta Que isso? O que será que é essa coisa? Nem eu sei Eu sou o barão Theodore Mildenal Caçar sempre foi meu passatempo favorito desde criança Se bem que podem dizer que tá virando uma obsessão Eu vou falar um pouquinho Porque é muito bom que você tivesse Eu vou falar desse jeito Que tal a gente pensar em como voltar e reencontrar os outros? É Ah, tá Legal, ótimo Adoro essas aventuras É É Tá trancado Adoro coisas trancadas Oh my god Beleza Tá trancado agora Terça, 4 de dezembro E cortando a cabeça dela para deixá-la de prêmio na minha Desviei o meu olhar do corpo Pelo que pareceu apenas um O tinha sumido A criatura não tinha morrido E ela voltaria Para recuperar o que eu tirei dela Se alguém estiver ouvindo essa fita Eu só peço uma coisa Não tire a cabeça das suas vistas Esse é o meu alerta Nossa Mas que lugar inconveniente para contar essa história Ai, eu achei Ossi Ossi E essa é uma escuridão bem inconveniente também Isso, foi você? Não Oh, espera Quem te tocou agora há pouco? Ah, sim Fui eu Essa é a sua mão? Ah, é o meu olho Tá, mas qual o olho? Olha, eu acho que isso não importa Para de tocar no meu olho Ah, tá Foi mal Ah, o que foi? Me lembrei de uma piada muito engraçada Ah, meu Deus Eu acho que é melhor a gente dar as mãos e devagarzinho voltar lá para a sala de troféus Beleza, parece uma boa ideia O que foi isso? O que foi o quê? Isso Provavelmente são só imãs Ou um barco O que? Um barco? Um barco? Como for, a gente tem que ficar completamente em silêncio Eu? Tá bom, beleza, concordo Verdade Olha, às vezes o que você fala não faz muito sentido, não Que? Tem uma música aqui Ai! Eu acho que você tá fazendo muito barulho Eita, é uma música mesmo E... Quem matei? Eu acho que matei Não consigo ver minhas mãos Eita Perdão, pode falar mais alto Eu não consigo ouvir direito Ah, minha boca Ah, que é isso? Abre, 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 abre Meu Deus Pauly, eu acho que essa pode ser a criatura das fãs Abre, 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 abre Ah Nossa Como você tá linda, meu amor O que é isso? Vai, King Meu Deus Eu não morri Ah, 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 é Não vai parar para decolar Porque esse avião aqui vai voar É... Subindo Por que não estamos subindo? Deus Eu não uso minhas aventuras para torturar meus convidados Todo tormento que eu causo em alguém é 100% sem querer, tá bom? Tipo um criminoso de guerra Ah, mas o assunto da conversa nem era esse Eu tô cagando e andando para suas aventuras Então qual é o seu problema, Subo? Eu tô me esforçando ao máximo para me lembrar Mas você e meu cérebro não querem me contar, caramba Sou eu Lembra? É que eu... Curti tua piada, Subo A Rácatra é boa demais para te falar isso Nessa sessão de terapia Ah, é Temos que chegar na raiz das suas questões comportamentais Eu vou te mostrar Agora eu fico aqui sozinho na minha anega Sem ter mais nada para proteger além da minha alma E pelo menos eu vou matar o monstro que tirou tudo o que eu amo de mim O que acha de pegar a arma dele? Boa, é uma ótima ideia É uma ótima ideia Ótima ideia Por favor, não ressuscita agora Tá bom, eu não vou Eita Ah, pegou a arma Parece que só tem duas balas Vamos fazer valer Ah, tá bom Fica atrás de mim Que episódio bizarro, cara O episódio bizarro de tal circo não tem a bola Faz bola, anda-se Ele se lhe doa Eu tô achando que a gente tem um probleminha a caminho Calma, deixa comigo Eu resolvo isso Eita Nossa Nossa Bom Não foi tão ruim assim É Isso seria exatamente o que eu diria Se eu não soubesse que a criatura da verdade era um anjo de Deus O que? E qualquer um que o machucasse Seria levado para os congelantes e espiralados abismos infernais Que é onde se encontra a minha alma Eu peço desculpas, caros ouvintes Mas eu preciso de um hospedeiro vivo para fugir do pátio dos condenados E os seus corpos são o meu único meio para fazer isso Ué, peraí Como ele gravou a fita se ele tava no inferno? Nossa, que ótimo momento pra pensar Então se preparem Porque o próximo suspiro que vocês terem lá embaixo será o último E seus corpos serão meus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu odeio essa bondiça, meu Deus Caralho, que episódio foda Que episódio foda, mano Hum, que delícia Olha, eu sinto muito mesmo pelo seu marido ter te matado Sabe como os homens são? Sempre tem um monte de prioridades idiotas É, eu sei bem Se seus amigos o virem Tomara que ele não mate todos de tédio com os monólogos dele Ele é capaz de transformar uma história de 57 segundos em uma tragédia grega Ai, eu vou perguntar isso pra eles depois Obrigada de novo pelo chá Ai, eu me diverti a beça com você Não há de quê Pode vir me visitar quando quiser Pode deixar Jax Coitado Meus parasquinhas e o ar foram inexpugnáveis Vocês escolheram a rota pacifista E deveriam se orgulhar por serem tão legais Mas infelizmente ainda temos que esperar seus colegas Pergunte o quanto tempo eles vão levar Resta de anúncios Foi um anúncio, gente Desculpa isso, anúncios não Ah, não São anúncios Anúncios só A gente tá no inferno agora No inferno É claro que eu viria pro inferno Como é que eu poderia não estar no inferno? Calma Tem que manter a calma E ela tá Então isso não Nossa Como Deve me dar calma ali Espera Vou tentar fazer uma coisa Possível Olha Tem uma escada ali no fim daquele corredor Pode ser a nossa saída Talvez a gente consiga Já que a gente ainda tem corpos Mas ainda tô pensando no que aquela fita disse Eu vou tentar ir correndo rápido Espera Pony 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 Como vai ser esforço aqui? Você tá legal? Não. Não. Eu acho que as almas são atraídas pra qualquer coisa viva e querem um receptáculo pra sair daqui. Puxa. Quatro anos de ciência da computação pra isso. Por quê? Cada dia que eu passo aqui é um pesadelo atrás do outro. Eu sabia que as coisas iam acabar assim. Ele quer que eu sofra. Eu tô mesmo no inferno. Não diga isso. Você não tá... Bom, tecnicamente eu acho que a gente tá. Mas deixa isso pra lá. Que tal descansar um pouquinho enquanto não tem nada perseguindo a gente? É, foi culpa minha a gente ter vindo parar aqui, não foi? Eu sinto muito por isso. Me fala uma coisa, Kingo. Por que vem agindo tão diferente ultimamente? Venho mesmo, não é? Eu não me lembro muito bem das coisas. Ficar cercado pela escuridão sempre me transporta pra um certo momento. Pouco tempo depois da minha esposa ter enlouquecido. Bom, eu não me lembro exatamente dos acontecimentos, mas nós dois fomos parar no forte juntos. E tava escuro. A escuridão parecia acalmá-la um pouco. As arestas ásperas e serriadas dela se aplainaram. E ela não parecia mais irritada, sabe? Nossa. Ela não era mais a mesma, mas se acalmou o suficiente pra eu poder acariciá-la pela última vez. Antes de ir pro porão. Quando eu tô cercado pela escuridão, a minha mente sempre volta pra aquele momento. Você tinha uma esposa, tipo, aqui no circo? Tinha. Ela era engraçada e criativa. Gostava muito de insetologia. No passado eu odiava insetos, mas... Ela me fez gostar deles. Não é a minha lembrança mais animadora, mas... Eu pelo menos tenho controle sobre ela. Verdade. Eu sei como você se sente... Nesse... Cerco. Às vezes parece que tudo... É em vão. É. Mas não é. Não quando se tem gente que se importa com você. Boas lembranças têm poder. Apegue-se a elas. E valorize as pessoas à sua volta. Nunca se sabe quando elas vão partir. É verdade. E nesse mundo, o pior que se pode fazer é... Fazer alguém acreditar que não é querido e nem amado. Que bom que você tá aqui comigo. Quer saber? Eu andei pensando na que o próximo vocês derem lá embaixo será o último. Talvez a gente consiga passar pelo corredor prendendo a respiração. É que eu não sou muito boa em... Prender a respiração. Olha... Que tal a gente tentar não ficar pensando... E voltar lá pro circo? Você vai voltar a ficar louco. Você não vai se lembrar de nada disso. Não é? Não se preocupe comigo. Contanto que você se lembre... Vai ficar tudo bem. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que vai conseguir passar por isso. Segura minha mão. A gente vai atravessar junto. Tá pronta? Eu sei. Eu sei. Abomni e Kingo Vocês dois estão bem? Deu muito medo? Eu estou bem, na verdade O que aconteceu aqui? Melhor não esquentar com isso não Abomni foi muito valente Pelo menos eu acho que foi Você foi? Mais ou menos isso Aí, Hagatha Fala Eu só queria te dizer Obrigada por sempre se preocupar comigo Eu sinto que, apesar das circunstâncias Eu nunca agradeci o suficiente pela sua preocupação Obrigada, Pomni Eu só... Eu quero garantir que você está legal A gente se preocupa muito contigo Se lembraram de pegar minha máscara de comédia? Não, e agora eu vejo o resto Era mesmo uma boa direção, no fim das contas Eita, Ferro Parece que todos terminaram a aventura Estão voltando pra casa Rápido Sejam bem-vindos Meus ordenhadores favoritos Nunca mais chama a gente disso E aí, como é que foi ficar presa na companhia daquele biruta? Não Não foi tão ruim, na verdade E foi isso, gente Foi muito top E falou Bye Tchau Obrigado.